Boa noite, eu sou a Nathalie e nós estamos começando mais uma live dos 11 anos do Portal A12. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre conectividade e ansiedade, como as redes sociais podem interferir na nossa saúde mental. E aqui comigo no estúdio eu estou com a Flávia. Flávia, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite. Eu quero que você se apresente e fale um pouquinho para quem está assistindo sobre você e sobre o seu trabalho. Ah, sim. Eu trabalho na Casa do Pequeno, que é uma obra social aqui do Santuário Nacional. Então lá nós atendemos crianças, adolescentes, encaminhamos para o mercado de trabalho e eu também sou psicóloga clínica e vim aqui partilhar um pouco dessa experiência. E direto de João Pessoa, na Paraíba. Eu estou com a Gorete Dias, aqui via Skype, falando com a gente também. Gorete, muito obrigada pela participação. Também quero que você se apresente e fale para a gente um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde, eu sou a Gorete Dias. Eu sou psicóloga clínica escolar. Eu sou autora da Bíblia para Crianças da Editora Santuário e da Missa para Crianças da Editora Santuário. E contadora de histórias. Eu agradeço muito a participação das duas para falar de um tema que é tão importante nos dias de hoje, que é internet, que é rede social e que, ainda mais nos tempos de pandemia, a forma como isso interfere na nossa vida e na nossa saúde mental. Então, muito obrigada a vocês duas que toparam bater esse papo com a gente hoje. E eu quero começar esse bate-papo com um vídeo de uma convidada muito especial, uma amiga e psicóloga, Denise Procópio, que vem para falar um pouco sobre o poder das mídias durante a pandemia. Para que a gente possa conversar um pouquinho e debater um pouquinho, eu chamo esse vídeo da Denise. Prazer tê-la aqui. Eu que agradeço de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente mais uma vez. Denise, eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo, queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão. Eu acho que o trabalho é o que mais faz sentido na existência de uma pessoa, porque nós passamos dois terços dela trabalhando. Então, eu gosto muito da psicologia, estudei a vida inteira, ainda estudo, leio, agora não mais academicamente. Fiz graduação, mestrado, doutorado, porque a gente sempre descobre coisas novas a respeito das pessoas. O ser humano é ilimitado, então é muito interessante. E sou psicóloga clínica também, desde 1980. Tá bom pra você? Que currículo. Denise, a gente está falando um pouco nessa live sobre ansiedade e redes sociais e conectividade. E eu queria te perguntar, na sua opinião, como é que as redes sociais sociais, elas interferiram na saúde mental das pessoas nesse período de pandemia? Bom, em primeiro lugar, vamos agradecer as redes sociais, porque é a nossa conectividade com o mundo e serviu para diminuir um pouco a distância entre as pessoas. Eu tenho, nesse período de pandemia, nem com os filhos a gente podia conviver. Então, através das redes redes sociais, através de WhatsApp e tudo que a gente conseguia fazer ligações e matar um pouco da saudade. Tem uma filha que mora na Irlanda, que também todo dia nos falamos, né? Até mais do que quando ela morava no Brasil. E todo dia nos falamos, vai ter bebê agora. Então, é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso. É perigoso porque nós temos a tendência de olhar muito para fora e para nos avaliarmos e para termos uma ideia de nós mesmos, sempre em relação ao outro, na comparação. E ninguém posta nas redes sociais coisas tristes. Ninguém, quer dizer, ninguém não, mas a minoria desabafa, fala das suas dificuldades. postam viagens, momentos alegres, casais muito amorosos e felizes. E muitas vezes as pessoas estão olhando aquilo e estão se comparando. Na pandemia, por exemplo, muitas pessoas postando, olha, eu estou aproveitando a pandemia, para, eu limpo a minha casa, faço bolo, eu aprendo inglês, eu faço yoga e uma série de coisas e aquela pessoa que está ali desanimada e tal, porque, puxa, mais um dia de pandemia, sem ver os amigos e tudo, olha e fala, está vendo? Eu não estou prestando para nada. E aí, depressão, né? Aniquilamento da autoestima. Então, a comparação é sempre muito perigosa. Sempre houve. Mas, com redes sociais, isso fica, né? Em tempo real. Você acredita, então, que esse seja o principal gatilho para a intensificação da ansiedade? Sim. Eu acho que a comparação com os outros, no sentido de autocobrança e diminuição da autoestima, né? O que você olha e você sente, assim, fraco em relação aos demais. Acho que uma coisa também de fake news, muito nas redes sociais, atrapalha muito a condução das pessoas numa pandemia. Então, ninguém mais sabe o que fazer, né? Não há uma orientação com base científica única. Muitas fake news bombardeando as pessoas nesse sentido. Radicalismo, a polarização política também acirrou muito os debates e os comentários raivosos nas redes sociais. Isso eu acho que também pesa negativamente. As pessoas pararam de pensar por si mesmas também, porque vem só aquela coisa muito rápida e vão engolindo. Então, acho que esse problema existe e diminuiu até a capacidade de leitura das pessoas, porque só texto curto e só informações prontas. Isso dificulta muito também a aquisição de experiências pessoais com leitura, contemplação da natureza, boas conversas, né? Na sua vida profissional, nesses últimos anos, você viu uma diferença, assim, no crescimento de busca de ajuda? Sim, eu acho que houve um aumento de busca de ajuda e, nesse ponto, as redes sociais contribuíram, porque, com a pandemia, a maioria dos atendimentos hoje é online. Isso é uma mudança e é uma coisa que nós nunca havíamos pensado antes, porque quantos pacientes tiveram que, por motivo de trabalho ou familiares mudarem de cidade, interromperam a terapia, às vezes com pena, tudo, mas iam para fora e aí a gente procurava encaminhar para outro profissional, enfim. E hoje em dia isso diminui distâncias. Então, o que acontece? O que acontece? Nós podemos chegar a lugares mais longe, tem paciente na Alemanha, tem paciente no Canadá, isso faz com que a gente tenha uma flexibilidade maior de atendimento, que nunca pensamos antes ser possível. Agora, falando de um cenário fora da pandemia mesmo, as redes sociais, elas têm uma contribuição para o crescimento da ansiedade, de outros transtornos, não sei se posso falar transtornos, você me corrija se estiver errada, transtornos mentais? Não pode falar, sim. Nós temos o maior deles, eu acho, que é a questão da comparação, da cobrança que as pessoas passam a fazer de si mesmas, a coisa dos corpos. Agora, estou achando bacana muitas campanhas pelos corpos naturais, pelas pessoas, mostrarem seus corpos como de fato são, e não aquele corpo só que passou por Photoshop, ou aquela pessoa que é muito magra, e aí as pessoas ficam sempre se comparando e fazendo o ideal de beleza externo, e não procurando o próprio ideal. Eu acho que isso já vem há algum tempo, que é essa cobrança, mas sempre ocorreu antes com revistas e tudo mais. A rede social, por ser mais rápido e em tempo real, intensifica tudo isso. Denise, o que você acha que seria uma via interessante para melhorar essa questão? Essa questão da comparação, essa questão da ansiedade, nesse mundo que está tão conectado, nesse mundo que as informações chegam muito rápido? Eu vou dar um exemplo de televisão. Antigamente, quando eu criei minhas filhas, o problema maior era a televisão, e eu nunca achei que fosse, que a solução fosse proibir. Lógico, alguns programas, realmente, a gente, pelo próprio horário, a gente censurava. Mas não dá para censurar tudo. Então, o que eu tinha como meta é a discussão ampla e restrita de tudo que passava. Então, vamos conversar a respeito. Vamos criar um debate aqui entre nós, família, do que é certo, do que está errado, do que está estranho, do que faz bem, do que faz mal, do que é real, do que é fantasia, do que a gente não pode embarcar. Então, eu acho que as redes sociais, a mesma coisa. Seu filho pode ter acesso? Sim, ele pode ter acesso, mesmo porque tem um lado positivo. Hoje, as crianças ficam mais em casa. Antes, as crianças queriam sair mais. E para o clube, passar a tarde inteira no clube, a gente também não podia deixar solta, a gente passava, ficava mais ou menos de olho. E agora ficam conversando pela internet. Pode, pode, mas sempre o adulto protetor por perto, a pessoa que cuida da criança, mãe ou pai, dando uma força e também abrindo um debate. Às vezes, se você pergunta para o jovem, vamos falar das suas percepções? Ele não quer. Mas você pode usar como gancho uma notícia, um post e uma coisa qualquer desse tipo para puxar um assunto. Que não seja pessoal, Marina, o que você acha? Mas você pode perguntar, olha Marina, eu vi aqui um negócio, me dá uma opinião, o que você acha disso aqui? Para abrir o diálogo, né? E incentivar também outras coisas, né? Vamos, a minha caçula, por exemplo, fala até hoje que ela adorava. Agora, nem precisa, porque até sem energia a gente tem acesso à internet. Mas antes ela falava assim, que adorava quando acabava a luz, a energia, porque aí a gente contava história, ficava batendo papo. Ah, antigamente era assim, quando você era pequenininha era assim. Então, incentivar também a conversa, para não deixar que aquele conteúdo das redes sociais seja o único na vida reflexiva, ou do jovem, ou nós mesmos, né? Então, é legal você ver notícias no Facebook, usar Facebook, Instagram, outras redes, tudo bem. Mas não só isso, né? Procurar uma atividade também, pintura, relaxamento. Usa a rede social para aprender uma língua, ou treinar, ou entrar para ver obra de arte, ver um pouco de museu. Imagens de bicho, né? Eu adoro, por exemplo, às vezes você está muito estressado e você vê uma coisa. E quando você não gosta de um poste, passa ele. Não é necessário que você rebata tudo que você vê e deixe que aquilo entre em você e fique ali, né? Fermentando uma coisa ruim. Então, meninas, esse é o vídeo. E eu queria começar falando com vocês sobre um momento que ela fala sobre a questão de olhar muito para fora. Que olhar muito para fora é perigoso. E que as redes sociais ajudaram muito nesse momento de pandemia, mas que a gente olhou muito para fora. E tem uma música, inclusive do Emicida, que é um cantor que eu gosto muito, que diz que a última tendência é depressão com aparência de férias. E eu vejo muito isso no Instagram, por exemplo. Que a gente vê que tudo é muito bonito, que tudo é lindo, as coisas são incríveis. E eu mesma, falando pessoalmente, opa, bati no microfone. Eu mesma, falando pessoalmente, me coloco nessa situação, às vezes. De estar rolando feed e olhar todo mundo feliz, achar tudo lindo. E olhar e pensar, poxa, será que só eu que estou assim? E eu acredito que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, se encontrem nessa mesma situação. E eu acho essa frase fantástica, de que a última tendência é depressão com aparência de férias. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu começo essa reflexão, que isso que você falou é muito real. E às vezes a gente se coloca como se fosse... é só comigo. Mas se a gente for conversar, a gente vê que a maioria das pessoas se sentem assim. A rede social, ela abre um leque de uma vida que é meio maquiada. Então, a gente põe filtro, a gente tira foto, a gente posta, como a Denise falou muito bem. Você vai postar só o que é legal. Você não vai postar que você está triste, que você está deprimido. Você vai postar de um prato bonito de comida, de uma viagem, de um passeio. Então, essa tendência faz com que às vezes a gente olhe só para esse olhar para fora. Você também se leva a essa comparação. E eu acho assim, essa comparação com o outro, ela é muito injusta. Por quê? Porque eu sou eu. Eu sou a Flávia. Você é a Nátaly. Agora é a Et. Cada um é de um jeito. E aí, de repente, a gente se vê se comparando com uma pessoa que é totalmente diferente da gente. E essa comparação, ela acaba nos levando, talvez não a gente buscar ser melhor, mas às vezes a gente se coloca lá para baixo. Lá no último lugar, né? Bom, assim, eu fico às vezes imaginando como foi o choque quando a luz elétrica entrou no nosso dia a dia. Fico imaginando também como foi o choque quando o telefone entrou nas nossas casas, quando o recado ainda era cartas, correios. Então, nós todos, nós todos, independente de pandemia, estamos ainda no estado de readaptação, de reavaliação dos efeitos dessa velocidade que as redes sociais têm dado. Mas ele não é o relávio, porque pessoas olhavam para a vida do outro, olhavam para fora antes dela. Pessoas se comparavam, se achavam menor ou maior do que o outro. As questões políticas e as mais difíceis, se a gente olhar no nosso país, as agressividades vêm antes das redes sociais. O que, na verdade, nos apavora nas redes sociais é que ela é um retrato. E a gente está, assim, em pânico ao ver a nossa realidade, que antes não tínhamos acesso tão acessíveis aos nossos olhos. É dessa forma que eu encaro o que está acontecendo. Nós, profissionais, não profissionais, estudantes, crianças, estamos todas em pânico em ver esse panorama. E é incrível as redes sociais fizeram nesse período de pandemia maravilhas. Elas fizeram o que nós não podíamos fazer, que é fazer as nossas ligações humanas enquanto ela não conseguia. Desculpe. Enquanto nós não conseguíamos. Mas a aceleração é o grande vilão desse momento. Por isso, assim, eu quero refletir muito ainda sobre isso. Está nas redes sociais? Sim, porque ela está acelerando e fotografando. Mas essas questões antecedem as redes sociais. E elas sempre foram muito graves no nosso dia a dia. E nesse processo, então, Gorete, de essa aceleração das informações, essa rapidez de tudo acontecendo, qual seria a forma mais saudável de a gente lidar com isso? Nesse momento digital que a gente vive. Porque a gente está num uso massivo, intenso, das redes sociais. A gente passa grande parte do nosso dia conectado. Qual seria a sua sugestão da forma mais saudável para a gente lidar com isso nesse momento? Olha, com certeza, essa transição, esse susto e esse, vamos dizer, essa nova forma de ver tudo isso vai demorar. Vai demorar porque nos pegou de surpresa, a pandemia acelerou e vamos ter as consequências benéficas e as consequências maléficas desse momento. Eu vejo o seguinte, eu vejo que cada um precisa, nesse momento, já que está diante das telas, elas precisam, nós precisamos, nos nutrir do que é melhor. E não nos assustar tanto. Eu acho que a gente precisa abrir o diálogo aberto do que está sendo visto, do que está sendo feito. Enfim, é um instrumento justo, na mão de um justo, ou na mão de um injusto? Não sei se, assim, lhe respondi. Mas é porque eu nos vejo num processo, num processo em que todos nós, desde os terapeutas, desde os psicólogos, os terapeutas, nós estamos em susto também. Nós somos filhos, estamos sendo filhos de uma etapa de aceleração enorme. Então, eu vejo que a solução ainda é, a conversa é que estamos precisando procurar, visualizar, acessar coisas mais positivas e construtivas. E a comparação, na verdade, eu vejo assim, ela é bacana, ela é útil, quando você se compara ao outro e vai buscar o que está faltando dentro de você. O caminho sempre é do lado de fora. Nós sempre fomos seres, vamos dizer, de comunidade. A gente sempre cresce com o outro, olhando o outro. Mas que esse outro seja uma referência do que eu preciso fazer. Vamos na prática. Eu olho, eu olho que o outro está viajando, e eu olho que eu não estou podendo viajar. O outro está mentindo, mas está dizendo que está vivendo os sonhos dele. É a hora de eu procurar os meus sonhos. Não a imitação do sonho do outro, mas entrar em contato com o que está faltando dentro de mim, para eu viver esse equilíbrio entre o fora e o dentro. Porque as redes sociais vieram para ficar. A gente vai ter que conviver e encontrar vias e ser feliz, apesar delas. Posso pegar um link? Claro. Eu acho que é legal também a gente pensar, que a Gorete falou, né? Essa questão da comparação, a gente levar o outro como inspiração para a gente, mas também que a gente possa, se for se comparar, que a gente possa se comparar com a gente mesmo. Então, nossa, como que eu era há um ano atrás? Qual foi o progresso que eu fiz durante esse ano? Ah, como que eu estava na faculdade quando eu entrei? E agora o progresso que eu fiz? Como que eu sou profissional hoje, né? E como que eu quero estar no futuro? Então, talvez traçar esse grau de comparação, mas comigo mesma, né? E levar o outro como essa inspiração, e não como uma comparação que acaba levando para o lado negativo, né? E isso é muito bacana, que a gente vê até um ponto que a Denise cita no vídeo também, que já são essas campanhas, inclusive, que vêm sendo criadas, né? Sobre a aceitação dos corpos, a aceitação da aparência. Então, eu acho que é uma... Por mais que seja lenta, já está sendo uma via de mão dupla, que essa comparação, ela já está gerando o outro lado também, de não, calma. Você está se comparando, mas espera aí, você também é incrível, você não tem que se comparar, e isso é muito legal, porque a gente já está vendo que existem padrões inalcançáveis, e a gente está se empoderando de lugares e de falas e de posicionamentos que antes da internet a gente não tinha, e isso é muito bacana, que antes das redes sociais a gente não tinha. Então, isso também é um ponto muito legal de se ver, né? Acontecer. Sim. É porque às vezes a gente dá ênfase de que a gente está levando só coisas ruins. Não, a gente está levando coisas boas. E as redes sociais, elas trouxeram isso, né? Na pandemia, a gente continuou estudando, continuou a nossa vida, mesmo no isolamento, mas continuou mantendo contato, mesmo que fosse virtual, mas a gente manteve esse vínculo, né? É. E aí a gente acaba criando redes de apoio, né? Pequenas redes de apoio para poder burlar essa comparação tóxica que as redes acabam trazendo. Acho que esse é o lado muito bacana também que acaba vindo. E respeitar os processos, né? Porque realmente as redes vieram para ficar e a gente tem que lidar com elas. A gente não tem como. Não tem saída. Não tem saída. Eu queria te perguntar para você, você que trabalha com criança, como é que é para você ver os pequenininhos lidando com essa questão digital? Porque eles já... A gente se adaptou às redes, à internet. Eles já cresceram, já nasceram com a internet. Qual a diferença? Como é que funciona isso? Eles têm uma facilidade, né? Que a gente não tem. Eu tenho duas enteadas. Uma tem nove anos e ela mexe no celular. E ela se importa, assim, com a questão de seguidores. Então, ela tem TikTok. Olha, tia, eu não gravei nenhum vídeo, mas eu tenho tantos seguidores. Então, assim, como que isso, para eles, se apresenta como, acho que talvez, na minha época, era, ah, eu tenho tantos amigos, eu sou popular na escola. Elas têm essa questão virtual muito forte. Então, e ao mesmo tempo que é interessante você ver que como que eles são ágeis, como eles aprendem, mas também a gente tem que ter cautela, né? Porque gera um impacto muito grande. E esse estar junto, essa convivência de tocar, eles também precisam ter, né? Então, nesse tempo de pandemia, que elas não foram para a escola, que a gente vê aqui na casa do pequeno, que eles ficaram longe. E agora a gente retornando, quanto que há sede de, eu posso te abraçar? Nossa, que legal, você voltou. E, assim, a gente tem que dar esse apoio, sabe? Acolher, né? Porque a tendência é, opa, que isso? Não, fica aí, fica longe. Mas não, a gente acolher e também, como a Denise falou, eu acho que é importante a gente abrir o espaço para discutir. Porque as redes sociais estão aí, já fazem parte da nossa vida e eles precisam saber lidar. E saber o que que eu posso e o que que eu não posso, né? Porque o mundo está ali na palma da mão deles. E aí a gente, junto, a gente precisa mostrar esses limites também, né? Gorete, mais uma questão para você que eu queria te perguntar. No meio disso, desse momento de aflição, da pandemia ainda, que a gente ainda vive, né? Apesar dos avanços, dos avanços positivos, a gente ainda vive. esse momento de sufocamento que as redes causam, como que essa busca espiritual pode ser um alívio para a gente, um respiro para a gente? Acho que isso pode ser uma... Eu, assim, falou na espiritualidade, eu já vou me emocionando. Porque eu vou pegar só, vou focar o período de pandemia. Eu nunca vi um vírus invisível mostrar tanto a visível face de Deus. porque, em meio a esse desespero, tantas coisas bonitas foram vistas, tanta... Eu acho que a pandemia evidenciou, como outras oportunidades evidenciaram, mas a pandemia, até quem tinha poder aquisitivo bom não podia sair de um país para outro para relaxar da pandemia. A pandemia estava em todos os lugares. Então, ainda focando no que você está colocando, esse período de pandemia, ele... 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 ele evidenciou, evidenciou a fé. Independente, como você colocou, de religião, porque há não possibilidade, estava a situação assim que se apresentou, agora, já um pouco de relaxamento, eu digo emocional. A vacina trouxe um alento, mas no começo, nós lidamos com tanto a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade, que foi a hora da gente perceber, nós percebemos, o quanto somos pequenos, e quanto Deus, e quanto Deus, aquele que é maior do que nós, só ele poderia ser o sustentáculo, que não haveria mão humana que pudesse trazer alento a uma situação mundial. então, eu sempre digo que o vírus, ele não é uma coisa boa, a pandemia não é uma coisa boa, mas algo tão invisível, evidenciou a face invisível da espiritualidade. A nossa fé foi colocada à prova, e eu acho que por aí, baixo não, com certeza, muita gente encontrou, reencontrou o seu equilíbrio. Estamos chegando ao fim dessa live, para finalizar, será que a gente pode concluir, então, que para ter uma relação saudável aqui com as redes, com a conectividade, o que a gente precisa ter é discernimento? Seria essa uma palavra boa? O que vocês acham? Qual seria uma palavra boa para a gente fechar, assim, uma relação saudável com as redes sociais, nesse momento? Discernimento, adaptabilidade. É, eu acredito que o equilíbrio também, né? Equilíbrio, tem que ir ali, se equilibrando. Então, é isso. Então, meninas, agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada pelo bate-papo. É isso, vamos equilibrando, vamos tendo discernimento para ver, para ver o que, filtrar o que nos é, o que nos é bom, o que nos faz bem, e seguindo adiante, porque tem muita coisa boa, tem coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, tem muita coisa a oferecer. Com certeza. E muito obrigada pela participação, foi muito importante para a gente. Espero que quem esteja assistindo goste. até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.